Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para vocês em agradecimento aos meus 2K. Eu consegui chegar aos 2K porque vocês chegaram até aqui. Então, eu sou muito grata a vocês por estarem aqui no meu cantinho, por sempre me visitar, deixar aquele like, aquele comentário, que eu amo interagir com vocês, tá? Eu quero dizer que eu sou muito grata mesmo de coração a cada um que tem chegado até aqui. Aos meus antigos inscritos que estão lá desde o comecinho e até hoje, segue firme aí comigo. Eu agradeço de coração também àqueles que sempre motivaram para não desistir, sempre dando uma palavra de conforto para mim não desistir do canal. E eu hoje cheguei aos 2K. Já bati os 2K. Agora estou correndo rumo às 4 mil horas assistidas. Eu espero que vocês me ajudem com isso. Conto com a ajuda de cada um. Assistam os vídeos até o final, tá gente? E deixa aquele seu joinha para me fortalecer. Também comenta aqui embaixo, porque eu amo. Eu sempre que posso, estou aí respondendo. Como o canal está crescendo, muitas das vezes não dá para responder a todos, mas eu tento, faço o meu possível para sempre estar aí juntinho com vocês também, tá certo? Então, eu estou aqui só para agradecer de coração mesmo a todos que chegaram até aqui. A todos aqueles que sempre estiveram comigo desde lá, desde quando eu só tinha, quando comecei com um inscrito. A minha família que sempre está me apoiando, sempre está me ajudando, sempre está me incentivando a gravar os vídeos. E a você que tem chegado aqui e tem permanecido aqui no meu cantinho. Então, gente, eu gravei aí um pequeno vídeo para vocês de alguns looks que eu tenho de brechó e bazar, tá certo? Alguns, só foram alguns que eu selecionei para mostrar para vocês. E eu espero que vocês gostem bastante, tá certo? E eu espero que vocês gostem bastante. 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 sininho, você ser notificado, tá certo? Ativa esse sininho aí, gente. E... Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Se assim, o Senhor nos permitir. Tchau!